É o Eduardo LK, na voz Me ligou no whatsapp, falando que tá carente Então brota aqui mais tarde que eu vou tacar lupento Toda safadosa, duvidou da minha pegada Entre quatro paredes é sequência de pirocada Entre quatro paredes eu vou fogueta essa malvada De vestido sem calcinha não tá nem aí pra nada De vestido sem calcinha não tá nem aí pra nada Vou foguetar, 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 tá fazendo correndo Vou foguetar, 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 vou foguetar na bozera com raiva Exatamente, balovinho comigo, estúdio pique bomba mais de mil Me ligou no whatsapp, falando que tá carente Então brota aqui mais tarde que eu vou tacar lupento Toda safadosa, duvidou da minha pegada Entre quatro paredes é sequência de pirocada Entre quatro paredes eu vou fogueta essa malvada De vestido sem calcinha não tá nem aí pra nada De vestido sem calcinha não tá nem aí pra nada Vou foguetar, 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 vou foguetar na bozera com raiva Vou foguetar, vou foguetar, vou foguetar, vou foguetar na bozera com raiva